Olá, amantes do violão! Tudo bem? Aqui é o Henrique. E hoje nós vamos aprender a tocar um ritmo genuinamente nordestino, o baião, através da música Esquadros, da cantora Adriana Calcanhoto. É uma música relativamente simples, sem pestanas. E nesta série de vídeos eu vou me direcionar a você, que é cantora e que se acompanha no violão. E a você também, que é instrumentista e acompanha cantoras. Vamos aprender, nos próximos vídeos, vários ritmos para você se desenvolver como instrumentista. Quando nós aprendemos um novo ritmo, o mais importante é nós nos guiarmos pela célula mãe do ritmo, que é a parte mais grave de cada ritmo que você irá aprender. No caso do baião, quem faz essa parte mais grave é a zabumba. Ela tem essa sonoridade. Um, dois. Tum-dum, 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 tum-dum. E você já pode desenvolver essa batida batendo no corpo do violão. Tum-dum, tum-dum. Então, esta é a sonoridade mais grave, que é através da zabumba, que nós vamos passar isso para as cordas do violão, para as cordas mais graves, que são as cordas seis, cinco e quatro. Para nós termos bem claro e definido essa subdivisão rítmica, nós vamos pensar no tempo um e no tempo dois, sendo subdividido em quatro partes iguais. Então, eu vou te demonstrar, através da visualização rítmica, que é uma parte do método na qual eu desenvolvo essas divisões, que fazem com que o aluno tenha muita facilidade em entender onde está cada subdivisão, no caso da parte mais grave, que é a zabumba. Nós vamos dividir, então, visualmente, cada tempo em quatro partes iguais. Visualmente, vou te demonstrar assim. O tempo um vai ser dividido em quatro partes iguais. O tempo dois será também dividido em quatro partes iguais. Para eu começar a desenvolver essa linguagem, para cada tempo, eu vou usar duas sílabas. As sílabas T e A. Tá. Então, o meu tempo um e o meu tempo dois serão divididos assim. Um, dois. Você percebeu que, visualmente, nós subdividimos cada tempo em quatro partes iguais? Faz junto comigo esse exercício. Isso vai te dar já uma precisão rítmica, que você vai usar bastante, para depois você passar isso para o violão. Vamos lá? Um, dois. Tá, 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 tá. E, a partir disso, nós vamos desenvolver a subdivisão da zabumba. Por que eu dividi esse tempo, cada um desses tempos, em quatro partes iguais? Porque, para o nosso primeiro tempo, agora, nós vamos solfejar o tempo um e o tempo quatro do primeiro tempo. Nós vamos unir o tempo um, dois e três. Vamos solfejar o tempo um e o tempo quatro, ou seja, a subdivisão do tempo um e do tempo quatro do primeiro tempo. E vamos estender essa subdivisão quatro para o tempo dois. Olha que interessante que vai ficar. Eu vou fazer uma vez. Um, dois. Tum, tum. O que eu fiz aqui agora foi usar o solfejo, não das sílabas T e A, mas das sílabas T, U e M. Para ela representar o baixo, para ela representar a parte mais grave. Não vai ser o T, vai ser o T, que é a parte que representa a zabumba, aquela parte mais grave. Então, eu uni o meu tempo um, dois e três, solfejei o tempo um e solfejei o tempo quatro, as subdivisões um e quatro, e estendi essa minha subdivisão quatro para o tempo dois. Vou fazer mais uma vez para você perceber essa subdivisão. Um, dois. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Faz comigo, faz comigo essa subdivisão. Vamos lá. Um, dois. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Então, agora você já sabe exatamente no tempo um e no tempo dois, aonde está essa célula mãe da parte mais grave, que vai ser a que nós vamos colocar depois nas cordas do violão. Então, essa célula mãe da parte grave. Essa parte nós vamos traduzir para as cordas do violão. O segundo exercício que você irá fazer é, para as partes mais graves do violão, nós sempre usamos o polegar. É um joinha. Inclusive, esse joinha, depois, se você quiser deixar aqui no vídeo, vou te agradecer muito. Se você quiser se inscrever para depois receber os outros vídeos com outros ritmos, se inscreve aqui no canal também. Bem, aproveita. Nós vamos, então, agora colocar essa parte mais grave no corpo aqui do violão. Nós vamos fazer assim. Um, dois. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Ou você pode contar também, para saber exatamente onde você está. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O segundo exercício que nós vamos fazer irá se referir ao groove do violão. O groove é a parte que vai dar o ritmo às cordas. Vamos usar os dedos indicador, médio e anelar. Essa divisão nós vamos fazer da seguinte maneira. Você irá pensar agora em cada tempo sendo subdividido em duas partes. A subdivisão que nós vamos usar será a subdivisão chamada de E. Então, o nosso alfejo vai ficar assim. Um, dois. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Esse E é a outra metade. Eu dividi o meu tempo 1, contando o número 1, dividindo a outra metade, contando o E. E a mesma coisa eu fiz no tempo 2. Vamos fazer? Faz comigo. Um, dois. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. A seguir o nosso próximo exercício, nós vamos solfejar exatamente o que a gente acabou de solfejar, mas o número 1, nós vamos pausar ele. Vai ficar assim. Um, dois. Dois, E, dois, E, E, dois, E, E, dois, E, E, dois, E. Para nós traduzirmos isso para o violão, o que nós vamos fazer? No E do primeiro tempo, nós vamos bater com o dedo indicador. No tempo 2, nós vamos bater com o dedo indicador também. E no E do tempo 2, nós vamos usar o dedo médio e o dedo anelar. Vai ser isso aqui. Um, dois. E, dois, E. A maneira como você vai bater, sabe quando você vai pegar o varal, que você faz este movimento? É a mesma maneira, você vai fazer este movimento com os dedos. Nós estamos aqui batendo no corpo do violão, para a gente não precisar ainda se preocupar com o acorde. Então, vamos fazer? Faz comigo, ó. Um, dois. E, dois, E. E, dois, E. E, dois, E. E, dois, E. Para você praticar durante qualquer momento do seu dia, e você não precisar ainda depender do violão, você vai solfejar e vai fazer este movimento no seu próprio corpo, no próprio braço, dessa maneira. Um, dois. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. É muito interessante você treinar isso durante o dia, quando você estiver andando no transporte público, para você ir memorizando essa nova divisão rítmica. Este novo groove de baião será usado depois nas cordas do seu violão. Você também pode fazer o baixo, ó. Um, dois. Tum, dum. Tum, dum. Um, dois. Um, dois. Quando você já tiver treinado bastante esses dois movimentos, você vai agora, treinar o terceiro exercício, o solfejo. Só com um solfejo unindo a parte grave da célula mãe com o groove, que são dos outros dedos, vai ficar com essa sonoridade. Um, dois. Tum, E, tum. Dois, E. 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 Faz comigo? Vamos fazer junto? Um, dois. Tum, E, tum. Dois, E. 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 Este é um outro exercício que você vai treinar bastante para você interiorizar este groove, para depois, quando você traduzir para o seu violão, ele estiver seguro e firme. Este é um exercício, é uma outra maneira de estudo que faz com que você tenha isso dentro de você antes mesmo do instrumento. Unindo a parte grave com a levada do violão vai ficar dessa maneira. Um, dois, tum, E, tum, dois, E. 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 Faz comigo? Vamos lá? Um, dois. Tum, E, tum, dois, E. 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 Sem bater no corpo do violão Batendo no seu próprio corpo Estudando durante o dia Em qualquer momento do dia Ouço o feijo junto com a batida Um, dois Tum, e tum, dois, e Tum, de, tum, dois, e Tum, e tum, dois, e Tum, e tum, dois, e Este é o ritmo de baião que você vai treinar Eu vou te dar uma prévia aqui da música Esquadros Da Adriana Calcanhoto Vou fazer alongamento um pouquinho mais rápido Mas para você já sentir a sonoridade Eu vou fazer exatamente Este groove Nas cordas do violão Um, dois Fica uma sonoridade linda Fica uma sonoridade limpa Você vai ter muita facilidade depois Para você passar este groove Para o seu violão E a música cantada fica assim Um, dois Eu ando pelo mundo Prestando atenção em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Calo, cores Passeio pelo escombro Não presto muita atenção No que meu irmão ouve E com uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora E a música fica se repetindo Ela só vai ter outra parte Que é a parte B Que é essa aqui Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela Quem é ela Eu vejo tudo em quadrado É novo controle A parte do refrão É a mesma sequência Que a parte A Meu amor Cadê você Eu acordei Não tem ninguém ao lado Então a gente vai ver Como vamos trabalhar As cordas Com estes acordes O primeiro acorde Que você vai tocar É o acorde de lá com nona São apenas estes dois dedos Para ele Você vai usar o dedo polegar Na quinta corda Depois você vai usar O dedo indicador Na quarta corda O dedo médio e anelar Nas cordas quatro E nas cordas três Então vai ficar assim Um, dois Um, dois Um, dois O próximo acorde Que você vai ir a fazer É o acorde de Fá sustenido menor Você vai manter estes dois dedos aqui E vai colocar o dedo indicador Na sexta corda Você criou o acorde de Fá sustenido menor Os dedos indicador médio e anelar Continuam nas cordas quatro, três e dois Você apenas vai mudar o polegar para a sexta corda Vai ficar assim Um, dois 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 O próximo acorde Que você irá fazer É o acorde de Si menor com sétima Está vendo este desenho aqui Dos meus dedos um, dois e três Você vai descer todos eles Uma corda Descer uma corda Descer uma corda Descer uma corda Descer o acorde E vai tocar as mesmas cordas Cinco, quatro, três e dois Como você fez no acorde de Lá Fica assim Um, dois Um, dois E o próximo acorde É o acorde de Mi com sétima São estes dois dedos Os dedos indicador médio e anelar Continuam iguais E novamente é o polegar que sobe para a sexta corda Um, dois Um, dois Um, dois Então unindo os quatro acordes Fica assim Um, dois 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 A parte B é o acorde de Lá menor com sétima Depois o acorde de Ré menor com sétima E depois você vai fazer o acorde de Fá Colocando apenas estes três dedos Ela fica com esta divisão Um, dois Um, dois Dois Um, 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 dois E para acabar o acorde de Mi menor com sétima Essa parte então eu vou repetir mais uma vez Um, dois 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 Para você que ficou comigo até agora Vou te dar um presente Vai ter um PDF Com a letra da música Com os acordes E vou colocar um link também Com a música Que está no próprio YouTube Com a Adriana Calconhoto tocando Você vai ir acompanhar ela Isso vai ajudar você bastante A desenvolver os acordes Desenvolver a levada rítmica Eu espero que você tenha gostado muito Dessa dica Se inscreve no canal Deixe o seu like Compartilha isso com quem você acha que pode acrescentar em seus estudos musicais E te espero no próximo vídeo